Salve, salve rapaziada do canal Lance de Bagre, eu sou o Guilherme Juliari e está começando o nosso primeiro vídeo. Bem rapaziada, o Lance de Bagre, o canal é simples, funciona da tal forma que vamos falar tudo sobre o mundo do futebol, tudo o que está rolando no Campeonato Brasileiro, os Campeonatos Europeus, as novidades do mercado, tudo o que rola entre os clubes, competições Libertadores, Copa do Brasil, Série B, Brasileirão, como eu tinha falado também, os Campeonatos Europeus também estarão nas nossas pautas, fechou? Então, hoje, o nosso primeiro vídeo, iremos falar sobre a seleção da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importantíssima, com clássicos, goleadas, e agora você vai ficar sabendo qual é a seleção dos jogadores dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então não esquece aí de deixar o seu like, ativar o sininho, se inscrever no canal Lance de Bagre, para ajudar a gente, vamos começar então a seleção da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada tivemos os seguintes jogos, tivemos no sábado a abertura da rodada com Atlético Goianiense 0, vitória 2, Atlético Paranaense 1, Fortaleza também 1, Botafogo 2, Corinthians 1, no domingo tivemos pela manhã Grêmio 2, Bragantino também 2, a goleada no Allianz Parque, o Palmeiras fez 5x0 na equipe do Criciúma, Juventude de virada venceu o Fluminense 2x1, o Bahia em casa fez um ótimo resultado contra a equipe do Atlético Mineiro 3x0, Tivemos o Clássico dos Milhões no Maracanã, a equipe do Flamengo empatou com o Vasco da Gama 1x1, também tivemos Cruzeiro 0, São Paulo Futebol Clube 1, Bora lá então começar a escalar os jogadores dessa seleção da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e para começar a nossa seleção, claro, sempre um bom goleiro, todo time começa por um ótimo arqueiro, nosso arqueiro vai ser o João Ricardo, goleiro do Fortaleza, capitão do Leão, que empatou fora de casa com a equipe do Atlético Paranaense por 1x1, o João Ricardo teve uma nota superior a 8, fazendo 7 defesas, sendo 3 delas difíceis. Começando a nossa zaga, o nosso zagueiro fez gol, zagueiro artilheiro do Grêmio, o Gemerson, com nota superior a 7.7, ele foi um dos destaques da rodada ajudando o Grêmio a empatar com a equipe do Bragantino fora de casa, apesar do empate, o resultado para o Grêmio não foi tão ruim, já que as duas equipes brigam diretamente pela zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O nosso lateral esquerdo será Luciano Juba, do Bahia, ele que não é lateral, é ponta, sempre jogou assim desde a época de esporte, mas ontem está desenvolvendo uma função defensiva muito importante. Ontem na partida, o Luciano Juba teve números de defensor, o Luciano Juba teve cerca de dois cortes, uma interceptação, três desarmes, apenas um drible sofrido. Lembrando que no último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, quando o Bahia se salvou, Luciano Juba foi um dos destaques da equipe do Tricolor da Boa Terra, com um gol e uma assistência naquela goleada que fez para cima do Atlético Mineiro. E o cara que vai fazer dupla de zaga com o Gemerson é um jogador que poucos conhecem, jogou recentemente aqui no Brasil, mas se destacou muito no jogo de ontem contra a equipe do Cruzeiro. Estou falando de Juan Tresoldi, zagueiro do São Paulo, que ontem teve uma nota superior a 7.8, fez uma boa partida. E por que está na lista? Porque chegou a pouco tempo, sem ritmo e pouco entrosado com os jogadores do São Paulo, e fez uma baita partida ontem, ajudando a equipe do Tricolor a sair do Mineirão, com o resultado de 1x0, jogando com o time reserva. Voltando para o duelo Atlético Paranaense-Fortaleza, o nosso lateral direito será Eros Mancuso, ex-jogador do Estudiantes e do Boca Juniors. Chegou a pouco tempo na equipe do Fortaleza e já estreou com a camisa do Leão, dando uma assistência. E o Eros Mancuso deu assistência para o gol do Moisés no sábado, que foi um bonito gol, a jogadaça do Moisés. O Eros Mancuso deu uma de garçom e ele só complementou para o fundo das redes do gol do goleiro Mikael. Então o nosso lateral direito será Eros Mancuso, do Fortaleza, com nota superior a 8. O nosso primeiro volante de marcação será um cara que fez gol nessa rodada, é ajudar a equipe do Juventude a virar. A virada relâmpago para cima do Fluminense, estou falando de Ronaldo, autor do gol de empate. Ele é primeiro volante de origem, chegou a pouco tempo. Estava no futebol do Oriente Médio, teve nota superior a 8.13. E ontem com um gol, cortes e desarmes foi destaque da rodada do Campeonato Brasileiro e destaque também, claro, da vitória do Juventude sobre a equipe do Fluminense por 2x1. Então até agora a seleção dessa 26ª rodada, temos o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, no gol. A zaga tem o lateral esquerdo Luciano Ju. O nosso miolo de zaga nós vamos com Shemerson, do Grêmio, e Juan Tressoud, do São Paulo. Terminando o sistema defensivo, iremos Eros Mancuso, do Fortaleza. Para começar o meio de campo, o nosso primeiro volante será Ronaldo, do Juventude. E o parceiro do Ronaldo no meio de campo, o segundo volante da nossa seleção da 26ª rodada, é Gerson, o Coringa, que fez um bonito gol depois de uma ótima jogada e um belo passe de Arrascaeta. Um tapa de qualidade para vencer o goleiro Léo Jardim. Ele entrou na nossa seleção, é o segundo volante desse timaço da 26ª rodada. Para o meio de campo, não poderia ser diferente. Outro ex-Flamengo, ex-companheiro de Gerson, camisa 10 do Bahia, estou falando de Everton Ribeiro. É a cabeça pensante da nossa equipe, com um gol, contribuiu na boa vitória do Tricolor por 3x0 para a Sema Atlético Mineiro na Arena Fonte Nova. Everton Ribeiro tem sido o cara do Bahia nessa temporada. E com nota superior a 8 e um gol marcado, ele é o camisa 10 e capitão da nossa seleção aqui, do lance de bagre da 26ª rodada do Brasileirão. Para começar o nosso ataque, vamos pela ponta direita. Não podia ser diferente, infernizando todos os adversários. Estevão Willian, é o camisa 41 do Verdão, está na nossa seleção como ponta direita. Além de fazer boas jogadas, contribuiu, entre aspas, com dois gols. Porque um, gol legítimo. Bela assistência do Felipe Anderson, ele deslocou o goleiro Gustavo e fez. Na outra, ele venceu o Marcelo Hermes no duelo individual. Chutou e ela bateu no zagueiro Tobias Figueiredo, acabou enganando o goleirão do Cristiúma. E para a nossa posição da ponta esquerda, eu preferi agir mais pela emoção do que pela razão. Na razão, escolheria o Willian Gomes, do São Paulo, que fez dois bonitos gols, sendo um anulado, mal anulado. E o gol que foi validado, vencendo o goleiro Cássio, ontem o jogador do time do São Paulo. São Paulo foi com o time reserve e venceu com o gol do jovem Cria de Cotia por 1x0. Então, não fui na razão, fui na emoção. Porque o ponta direita da nossa seleção é Felipe Coutinho. Sim, voltando ao futebol brasileiro, lesões não deixaram Felipe Coutinho ter uma sequência de jogos. Esperamos que agora ele mantenha essa sequência, com o Vasco jogando a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, fazendo uma campanha ótima comparada aos dos últimos anos. E no Clássico dos Milhões no domingo, Felipe Coutinho contribuiu com o gol, após jogada de Emerson Rodrigues e cruzamento de Pumita Rodrigues. Então, Felipe Coutinho entra nessa lista mais pela emoção do que pela razão, com o gol que deu um empate à equipe do Vasco da Gama contra o Flamengo no Clássico dos Milhões. E o nosso centroavante da seleção será Flaco Lopes. O argentino, camisa 42 do Palmeiras, entra nessa disputa, mas pelo fato de ter feito o gol mais rápido do Brasileirão nos últimos anos. Com 48 segundos, ele abriu o placar com um bonito gol contra a equipe do Cristiúma no domingo no Allianz Parque. Cruzamento de Caio Paulista, ele dominou tirando do zagueiro, finalizou e o goleiro Gustavo até chegou a encostar na bola, mas não deu. Gol do Palmeiras, o gol mais rápido do Brasileirão de 2024 e dos últimos anos. Apenas 48 segundos separaram o argentino matador do Verdão e a bola na rede. O nosso treinador será Luiz Zubeldia. Ah, por que Luiz Zubeldia? Pela coragem. Colocou o São Paulo misto, mais reserva do que o titular em campo, promoveu estreias do Santilongo, do Juan Tresoudi, do Jamal Lewis e ainda teve a audácia de colocar o William Gomes, que pra mim teria que estar no time titular do Tricolor. Mas o garoto tá desenrolando e tá jogando muita bola. Fez dois gols, como eu havia falado, e um deles mal anulado. Luiz Zubeldia teve pulso e enfrentou o Cruzeiro fora de casa, com o time em reserva e venceu o titular Cruzeiro por 1x0. Então pra mim, pela atitude, Luiz Zubeldia entra como nosso treinador nessa 26ª rodada na seleção do Campeonato Brasileiro. Claro, né? Tomou aquele cartãozinho amarelo. É difícil de não tomar, né, Luiz Zubeldia? Sempre tomando. Bem, vou eleger o nosso 12º jogador agora. Como eu falei dele antes, que eu agi mais na razão do que na emoção, ao contrário, né? Agi na emoção, sim. Mas na razão, o William Gomes é o nosso 12º jogador. O garoto do São Paulo vem desenrolando. Pra mim, a minha opinião é simples. Se o William Gomes tivesse jogado com o Atlético Mineiro, talvez a história pudesse ter sido diferente. Desde a saída do Ferreirinha, do time titular do São Paulo, o jogador vem jogando de pouco em pouco e vem se destacando. Contra o Vitória marcou seu primeiro gol profissional. No domingo, foram dois gols, mas, como eu falei, novamente repito, um gol mal anulado era pra o William Gomes e ia ter três gols na carreira em poucos jogos como jogador profissional de futebol. Então, se o São Paulo quiser melhorar a sua qualidade ofensiva, creio que o William Gomes deve entrar nesse ataque junto com o Luciano, Lucas e Caleri. É isso aí, rapaziada. Então, ó, pra você que gostou do nosso vídeo, esse é o primeiro vídeo do canal Lance de Bagre, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal, deixa o like, comenta, diga aí o que você achou dessa seleção da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos repassar novamente a seleção da 26ª, claro. Bem, a nossa seleção da 26ª rodada temos o técnico do São Paulo, o argentino Luiz Ubeldia. A nossa zaga tem João Ricardo no gol, a lateral esquerda de Luciano Juba, o miolo de zaga com o Gemerson do Grêmio, Juan Tressoudi do São Paulo e Eros Mancuso do Fortaleza. O meio de campo tem Ronaldo do Juventude, Gerson do Flamengo e Everton Ribeiro do Bahia. No ataque, nós fomos de Estevão, Felipe Coutinho e Flaco Lopes. Menção honrosa, claro, para William Gomes, jovem jogador do São Paulo, mais uma cria de cotia que promete entregar muito no futuro. É isso aí, rapaziada, é nóis, tamo junto!